Porque a Praça Cicero Dias recebeu o quinto encontro do Fórum das Comunidades Tradicionais de Terreiros Afro de Mossoró. O evento marcou a celebração do Dia da Consciência Negra. Comunidades tradicionais de terreiros de matriz Afro de Mossoró se reuniram no Fórum que celebrou os 20 anos da louvação ao Baobá. De novembro, Dia da Consciência Negra, Dia de Zumbi dos Palmares, nós, como todos os anos, durante esses 20 anos, nós fazemos aqui o evento chamado Louvação ao Baobá. Esse evento é para dar visibilidade ao povo de terreiro no combate ao preconceito e à intolerância religiosa. São 20 anos e esse ano nós temos o prazer e a alegria de comemorar que semana passada a lei que reconhece a Louvação ao Baobá como Patrimônio Cultural e Material do Rio Grande do Norte foi aprovada, né? Falta só agora a governadora sancionar. As comemorações fazem parte da programação alusiva ao Dia da Consciência Negra. Esse é um momento extremamente especial para todas as pessoas, porque significa a consolidação da presença negra em Mossoró e uma maior visibilidade das religiões de matriz africana, afroameríndia, que são as guardiões de uma cultura de um povo excluído dos processos de reconhecimento da construção dessa nação. A Louvação ao Baobá perfaz o sentido de trocas culturais existentes entre o continente africano e as culturas negras que se organizaram fora da África. Também serve para se pensar no intenso processo de recriação cultural de símbolos africanos que foram trazidos para outras sociedades durante e depois da escravidão. É um momento de muita alegria para nós, de muita satisfação. Eu agradeço também a parceria forte do NEAB e da UERN, né? Porque se não fosse através da UERN e do NEAB, não existiria o Fórum de Terrenos de Mossoró, do qual eu estou como coordenador de articulação sócio-política e religiosa. Esse evento é presidido por Pai Neto e todas as casas que vêm auxiliar, que vêm ajudar, que vêm participar, juntamente com o Movimento Negro, né? Que começou, que idealizou esse projeto, esse evento da Louvação ao Baobá. Professor Ivonete Soares, Augusto Pinto, Lenilda Souza, Tony Silva e Nonato Santos, né? Então eles que deram essa ideia, convidaram o Pai Neto e começou a Louvação ao Baobá. E estamos aqui, né? 20 anos. Esse ano, em particular, comemorar o 20 de novembro, os 20 anos da Louvação ao Baobá, com o reconhecimento da sua condição de patrimônio cultural e material do Rio Grande do Norte, só reforça a necessidade de ampliarmos cada vez mais as lutas de reconhecimento do papel do povo negro, de ampliação das políticas públicas e de combate ao racismo, à exclusão, a todas as formas de negação da existência do outro.